Toca o merrante aí, por gentileza, homenageando os grandes projetos de pecuária intensiva do meu querido Pontal do Triângulo Mineiro. E esse gado vem da minha querida cidade de Prata, ô terra de zebuzeiro, hein? Um espetáculo de gado em terra de zebuzeiro, em terra de gado branco. Tem gado preto também, tá na tela, meu amigo Falso, que maravilha, pelo jeito é Angus, hein? Isso, Mauro, isso aí, é da Vale do Rio Grande, reflorestamento, né? Fazenda Rio Grande, que fica ali no município do Prata, uma boiada aí que deu 22,5, viu, Mauro? Espetáculo! 95% dela abaixo de quatro dentes, a boiada muito jovem, muito boa, viu, Mauro? Não, tá na tela aí, rapaz, e olha, e terminada em regime de pasto, eu quando bati o olho nesse gado, eu falei, não, deve ser animal, no mínimo, semi-confinado, né, ou confinado, nada, rapaz, o pessoal tem uma genética apurada, hein? Grupo Vale do Rio Grande, reflorestamento, fazenda Rio Grande do Prata. E, com certeza, deve ter tido como base aí a nossa mãe, Nelore, né, ô Fausto? Isso, Mauro, isso mesmo, aí quero agradecer aí a parceria, né, do doutor Marcelo Palmeiro, da dona Ana Vera Marques Palmeiro, do meu charado, Fausto Vilela Cunha, da turma do Operacional lá, o Glauber, Rogério, Douglas, que, assim, tá sempre com a gente, sempre nos prestigiando aqui, e sempre mandando boiada de qualidade, viu, Mauro? É, rapaz, e pela parte da dona Ana Vera, provavelmente a esposa do seu Marcelo, é isso? Isso. Dona Ana Vera, a esposa do seu Marcelo, lá vem da família Cunha, a família tradicionalíssima, né, na pecuária brasileira, hã? Isso mesmo. Família Cunha, um abraço pro Fausto, Vilela Cunha também, os diretores lá da Fazenda Rio Grande, e pro pessoal que tá ali na linha de frente, né, cuidando da sanidade, da genética, do manejo, do bem-estar, enfim, um abraço pro Glauber, pro Rogério, pro Douglas e pra toda a competentíssima equipe dessa propriedade, espetáculo, espetáculo de gado, hein? Que é de queixo caído, ô Fausto. Isso mesmo, Mauro, a turma lá tá de parabéns, viu, uma boiada, você vê uma boiada pesada e nova, que é o que o mercado busca hoje, né, Mauro? É verdade, é verdade, espetáculo, nova lá, pontinha de chifra querendo aparecer agora, animais média de dois dentes aí, dois anos mais ou menos de média, espetáculo de gado. Bom, mais algum recado pra fazendeirada, eu lembro que estamos no período das águas, mas já já a seca vai chegar aqui no Brasil, tem muita gente que precisa já começar a fazer seu suporte, né, fazer o seu ajuste de lotação, ajustar o suporte da fazenda, e tem os préstimos de dois, dois boitéis à disposição da fazendeirada aí no Pontal do Triângulo, Fausto. Isso, Mauro, nós temos um que fica localizado em Uberaba, o outro aqui em Campo Florido, é avisar os pecuaristas aí, que já quiser programar, já quiser deixar reservado alguns currais aí na hora que for terminar nas águas, né, início de seca, pra organizar os manejos das fazendas, que podem entrar em contato com a gente, que a gente pede pra turma lá do Boitel, o Flavinho, o Guilinho, o Neto, eles estarem entrando em contato e trocando uma ideia e explicando as modalidades e a melhor forma de colocar os animais lá. É verdade, recentemente eu bati um papo ao vivo aqui com o agrônomo Armélio Martins, ele é lá do Goiás, 40 anos, o Fausto, de assessoria, de consultoria, e ele criou uma metodologia de trabalho, um projeto chamado Primeiros Passos, que são os 10 passos pro pecuarista ganhar mais na sua atividade. Em cinco anos, em quatro safras de pecuária, o Fausto, o Armélio conseguiu lá numa fazenda, lá em Bela Vista de Goiás, aumentar em mil por cento a rentabilidade da fazenda, saltando de 280 reais por hectare ao ano de lucratividade pra mais de 2.800 reais. E uma dessas, desses passos, desses 10 passos, é justamente a utilização da engorda terceirizada, é a utilização dos boitéis pra ajustar a lotação, respeitar a fisiologia do capim dele, e ele conseguiu aumentar em 10 vezes. Fica aí a dica pra fazenderada brasileira, quem quiser rever esse conteúdo é só ir no site do Giro do Boi. Bela dica, hein? Né, Fausto? Isso mesmo, Mauro, isso aí é como diz a fazenderada, né? A pecuária nossa tá evoluindo, precisa evoluir cada vez mais, e é sem sombra de dúvida que a tecnologia vem pra somar e precisa produzir, né? Exatamente. Olha aí, bem, você vê, aumentou mil por cento em quatro anos, olha o número. Em quatro safras. É, em quatro safras, cinco anos e uma das prerrogativas que ele não abre mão de preconizar é justamente o uso de boitel, é o uso de engorda terceirizada. Fica a dica pra você, tá bom, pecuarista? Mais alguma coisa, Fausto? Pessoal aí, pessoal tá acordando agora. Um resto de carnaval aí a todos, aí uma ótima terça-feira e estamos à disposição de todos. Mesmo que você... Todo mundo que quiser falar, saber, negociar alguns animais, entre em contato com a gente aqui na unidade, que a gente vai ter um prazer imenso em estar recebendo a pessoa. Mesmo que o pecuarista esteja de ressaca agora, ele pode ligar pra você pra poder fazer um bom negócio, né? Só não pode errar na hora de assinar o contrato aí. Com certeza, estamos agarrados aqui, irmão. Maravilha, obrigado, Fausto. Forte abraço, amigão. Até a próxima.